Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rhodes e no vídeo de hoje pessoal eu vou falar e mostrar a previsão de chuva na Bahia hoje 6 de janeiro de 2024 mas antes de sair pessoal eu peço a vocês que se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como este e deixe o like aí pessoal para fortalecer o canal pois quando vocês deixam o like no vídeo o YouTube entende que o vídeo é relevante e começa a recomendar o vídeo a outras pessoas com isso vai me estimulando a produzir cada vez mais, mais vídeo para vocês vamos ao vídeo aqui pessoal no mapa aqui da temperatura como vocês podem ver aqui na Bahia, Ribeira do Pombal, que é a minha cidade está marcando aqui as 13 horas, né? desse dia 6 de janeiro de 2024, sábado uma temperatura de 35 graus perceba que essa parte aqui mais ao norte da Bahia a temperatura está em torno de 34, um pouquinho acima ou igual e um pouquinho aqui para o oeste da Bahia a temperatura está menor vamos ver agora a previsão da chuva, né? ou a precipitão aqui, pessoal, vocês estão vendo é dia 6 a 0 hora, janeiro de 2024 está marcando aqui o seguinte, uma chuva aqui nessa parte central aqui da Bahia como também aqui em Brumado, Eunápolis, Teixeira de Freitas, Guanabi vamos dar uma ampliada aqui mais perto de Vitória da Conquista para ver isso Barra do Choça também está chovendo então aqui Barra do Choça também apresenta previsão de chuva Aracatu, Pedras, Jequié, Cândido, Sales vindo aqui mais ao sul da Bahia temos boas previsões de chuva aqui na cidade de Prado 9.33, Itamaraju, Porto Seguro agora vamos ver a 1 hora da manhã então 1 hora da manhã, a chuva fica concentrada na Bahia aqui na cidade de Remanso, Ipirá, próxima a Salvador Ilhéu, Jiquié, Brumado, um pouco leve Vitória da Conquista, Guanabi e principalmente aqui o sul da Bahia Eunápolis, Teixeira de Freitas ampliando mais um pouquinho aqui Prado, Belmondo, Itapebi, Ituassu vamos ver agora por volta às 2 horas da manhã então a chuva continua aqui nessa parte aqui central da Bahia vamos dar aqui uma ampliada para a gente ver melhor aqui em Ponta d'Água Iricê e sul da Bahia aqui Teixeira de Freitas, Eunápolis, Ilhéus às 3 horas da manhã, chuva fica concentrada aqui também em Eunápolis, Ilhéus, Ipirá vou dar uma ampliada aqui para ver melhor Iresê, Chique Chique, Capela de Alto Alegre principalmente em Ipirá aqui pessoal, está bem vermelho e aqui também em Una às 4 horas da manhã a chuva fica concentrada nesse corredor central de Chique Chique até Ipirá e no sul da Bahia aqui é em Eunápolis principalmente, deixa eu ver que lugar é esse aqui que está vermelho Boca do Corre, Barrolândia e Mojiquissapa Santa Cruz de Cabralha às 5 horas da manhã a chuva continua aqui é no sul da Bahia próximo de Eunápolis aqui nesse trecho central de Miguel Calmon vindo para Ipirá, Itaberaba, Amargosa, São Felipe por volta às 6 horas da manhã a chuva continua aqui nesse trechozinho central da Bahia de Ipirá até aqui próximo a Salvador e também aqui no sul da Bahia deixa eu ver aqui melhor Porto Seguro, Belmundo 7 horas da manhã continua aqui a chuva aqui no sul da Bahia próximo de Eunápolis e aqui próximo de Ipirá às 8 horas da manhã a chuva continua aqui próximo à região de Eunápolis às 9 horas da manhã a chuva fica mais perto aqui de Eunápolis e Cocos às 10 horas da manhã continua ainda a chuva boa aqui prevista para Eunápolis e Cocos às 11 horas da manhã a chuva fica boa aqui prevista aqui mais ou menos perto de Brejolândia e Vanderlei Livramento de Nossa Senhora Piatã aqui no sul da Bahia também Nápoles Iguéus Vitória da Conquista Cândido Sales Barra do Chossa o templado aqui no sul da Bahia temos Prado Caravelas por volta das 12 horas veja que o mapa fica bonito fica bastante colorido aqui vindo aqui dessa parte oeste da Bahia Guanabir Vitória da Conquista Eunápolis Teixeira de Freitas Prado mesmo ficou bem projetado tem lugares até que está em vermelho Guaratininga Barra Nova Nova Alegria Santo Antônio São José de Alcobaça às 13 horas veja que a chuva fica concentrada aqui no oeste baiano próximo a Santa Rita de Castro Teixeira de Freitas Eunápolis Ilhéus todo esse corredor aqui às 14 horas fica muita chuva aqui de previsão na Bahia praticamente todo o sul da Bahia Ilhéus Eunápolis Teixeira de Freitas Vitória da Conquista Brumado Guanabir Piatange que é Luiz Eduardo Magalhães aqui o oeste da Bahia também e o sudoeste também da Bahia como Cocos às 15 horas fica a chuva aqui concentrada às 16 horas temos boas chuvas aqui próximo a Vitória da Conquista aqui no sudoeste baiano Cocos no sul da Bahia de Eunápolis até Teixeira de Freitas Prado às 17 horas continua ainda a chuva aqui vindo de Luiz Eduardo continua a chuva aqui de Luiz Eduardo Magalhães passando por essa porção aqui até próximo de Vitória da Conquista e sul da Bahia às 18 horas fica ainda a chuva aqui prevista para Santa Maria para Santa Maria da Vitória e sul da Bahia Vitória da Conquista Eunápolis Teixeira de Freitas às 19 horas fica ainda a chuva prevista aqui para Santa Maria da Vitória Cocos Vitória da Conquista para as 20 horas tem bons volumes de chuva aqui nessa região de Santa Maria da Vitória chega a estar vermelhinho nesse trecho aqui entre Jiquié e Leos às 21 horas vejam que a chuva fica concentrada aqui no sudoeste da Bahia Santa Maria da Vitória Cocos Vitória da Conquista às 22 horas a chuva fica aqui concentrada no sudoeste da Bahia nesse trecho próximo de Leos e aqui assim deixa eu dar uma ampliada para ver melhor aqui em Rui Barbosa Ibiqueira Boa Vista do Tupim Taberaba Poço Longe e às 23 horas temos chuvas e às 11 horas temos chuvas concentradas aqui próximo a Guanabi nessa poção central aqui próximo de Pirá e nessa poção aqui próximo de Ilhéus então obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo pessoal